Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom domingo, uma boa semana, cheio de saúde e paz e de muito trabalho. Alegria do Senhor seja a vossa força. E de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.